Bem-vindos com a Luna Cozinha e na nossa receitinha de hoje eu farei um bolo de banana. Aquele carabelzinho embaixo. Me deu uma vontade de comer um bolo de banana nesse frio, gente. Quando o tempo esteja a gente sente uma fome, não é? Então vamos hoje saber o que vamos precisar para fazer esse bolo de banana. Gente, vamos precisar de mais ou menos de meia dúzia a oito bananas. Pode ser banana prata, tá? Banana nanica, banana maçã, banana de sua preferência. Vamos precisar de farinha de trigo, manteiga, leite, ovos, açúcar, fermento em pó. Vamos pegar uma caneca de açúcar para fazer o nosso caramelo e vamos colocar em uma panela para poder derreter. Quando ela começar a derreter, aí a gente vai pôr mais ou menos 1 meia caneca de água. Então vamos esperar derreter. Enquanto o nosso açúcar está na panela derretendo, a gente vai cortar as nossas bananas ao meio, tá? Vamos cortar todas elas, dividi-las ao meio. Então já todas estão cortadas ao meio, tá vendo? A gente vai deixar reservado. agora a gente vai colocar aqui no açúcar do caramelo. E vamos esperar derreter o nosso caramelo. Enquanto o nosso caramelo está derretendo, a gente já vai ajeitando as bananas que a gente cortou um meio na forma. Então vamos ajeitar bem bonito, para a gente colocar o nosso caramelo e depois já batemos a nossa massa. Assim arrumadinho, já já, a gente já joga o nosso caramelo. Vamos aguardar derreter mais um pouquinho. Para fazermos no nosso bolo, vamos precisar de dois copos, né? Duas canecas. Eu vou utilizar essa caneca aqui, que ela é de 150 ml. Um, duas canecas de açúcar, ou dois copos de açúcar, tá? E vamos colocar também, quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina, que tem quatro colheres bem cheia. Então corresponde mais ou menos umas 150 gramas de manteiga, tá? Porque eu vou fazer um bolo grande. E a gente já vai batendo o nosso açúcar e a nossa manteiga. Colocamos dois copos cheios de açúcar, colocamos quatro colheres cheias de sopa de manteiga ou margarina, agora quatro ovos, tá? Aqui, ó. Quatro ovos. Então vamos ajeitar. Só dar uma ajeitada na massa, que é assim dentro da... Vamos bater. Então eu bati o creme de manteiga com açúcar um minuto. E agora a gente vai bater esse aqui também mais um minuto, para ficar bem misturadinho, tá? Após batermos esse lindo creme, durante mais ou menos uns dois... Um minuto só que eu bati, a gente vai colocar o trigo. Então vamos colocar quatro canecas de trigo. Uma, duas, três. Lembrando a você que eu tô dobrando a minha receita porque eu tô fazendo um bolo grande, tá? Então vamos lá. Quatro colheres... Quatro copos, perdão. Quatro copos de trigo. Duas canecas de leite. Duas a três. Uma, duas... Três canecas de leite. Agora vamos bater bem devagar. Após batermos a nossa massa, vê que derreteu todas as bolinhas, né? Mais ou menos um minuto. Cada passo, cada batida, eu bato um minuto, contadinho. E agora a gente vai colocar o fermento. O fermento a gente só vai misturar. É coisa de dez segundos, quinze segundos, tá? Então vamos botar duas colheres de sopa... Cheias, tá? Bem cheias de fermento. Uma... Duas, ó. Duas colheres de sopa, bem generosas, de fermento. Agora a gente vai só misturar. Agora vamos jogar a nossa calda caramelizada em cima da nossa banana. Agora a gente vai colocar a nossa massa, tá? Vou falar pra vocês que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai colocar a metade da massa. Vamos utilizar o restante das nossas bananas, tá? Assim, colocá-las ao meio, pra quando a gente partir ter banana no meio também. Fica bem gostoso. E terminar de colocar o restante da massa. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido. Já coloquei o forno pra aquecer dez minutos antes. 180 graus, de 25 a 35 minutos. Depende do seu forno, tá? Então vamos levar ao forno agora. Gente, o bolo ficou imenso. Uma delícia. Se vocês souberem o cheiro que tá essa cozinha... Nossa, muito bom! Agora eu vou cortar junto com vocês pra ver como ficou o bolo. Vamos ver. Olha lá. Olha que lindo! Lindo o nosso bolo. E eu vou cortar pra gente saborear pra ver como é que ficou. Ó, vamos lá ver como é que ficou gostoso o nosso bolo. Tá bem macio. Hum, que bonito! Olha que bolo enorme! Bolo por cima, banana por cima, banana por dentro. Olha, bem macinho, gente. Bem fofinho. Olha que delícia, que bonito o bolo. Ó, nossa! Magnífico! Olha, eu vou experimentar um pedacinho desse bolo maravilhoso. Que tá um cheiro delicioso. Bem macio, bem molhadinho, bem fofinho. Gente, façam! Façam com os ingredientes certinho, igual eu bati, vocês viram eu fazendo. Fica perfeito, dá certinho. Olha, se vocês tiverem gostado desse bolo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar bastante joinha pra mim, compartilhar com os amigos e com toda a família, tá? Vamos agora ao sacrifício. Não tem no Brasil. Aliás, tem no Brasil. Tão gostoso. Vou comer mais um pedaço, não resisto. Hum... Gente, tchau pra vocês, tchauzinho, porque eu vou, ó, terminar de saborear esse meu bolo. Mamãe, cadê você, mamãe, pra comer esse bolo, mamãe? É o seu bolo que você mais gosta, de banana. A senhora que me ensinou. Lembra? Beijo, mamãe! Beijo, mamãe!